Vamos evangelizar mais? Você está convidado a participar da etapa extra da campanha das Santas Chagas. Durante setembro, as doações vão garantir a compra de mil bíblias e 72 kits para levar a programação da TV Evangelizar à região de Janauari, perto de Manaus. Juntos, com empatia e amor, vamos atender ao apelo do Papa Francisco e ajudar a superar os desafios da igreja na região amazônica, oferecendo conteúdo religioso às comunidades locais. Faça a sua doação extra, Campanha das Santas Chagas 2020. Você doa com fé e a gente evangeliza com sabedoria. Amém.